Em campos, começaram a ser vacinados os profissionais da saúde, afastados por doenças cardíacas, renais, hepáticas, entre outras, com indicação médica e que estão na faixa etária abaixo de 60 anos e prestam serviço ao município, porém, afastados sob força de decreto municipal. Iniciamos uma etapa nesta segunda-feira, que é a imunização de servidores municipais que estão afastados por conta de laudo médico em relação a alguma doença crônica que esse paciente possui. Então, esse servidor vai estar se dirigindo conforme as suas iniciais, por dias da semana, ele estará se dirigindo ao Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. A vacinação nesta etapa acontece na sede da Secretaria de Saúde. O servidor, além de receber a dose contra a Covid-19, também será informado sobre outras vacinas importantes a serem tomadas de acordo com a necessidade de cada profissional. Assim, a gente vai conseguir ampliar para esse colaborador, servidor municipal, vai conseguir ampliar a oferta daquilo no qual ele tem direito e que, às vezes, numa sala convencional de vacinas, não tem estes mesmos imunobiológicos. A imunização contra a Covid-19 no município teve início em 19 de janeiro. A primeira etapa foi destinada aos profissionais da área da saúde. Em seguida, foi a vez dos idosos, das instituições de longa permanência, cuidadores e funcionários, além de deficientes institucionalizados. Para melhor organização, nesta etapa, a vacinação também começou a ser oferecida no sistema Drive-Thru, no estacionamento da UENF. Então, é importante o comparecimento de todos e muita atenção nesse calendário das iniciais, das letras, para que ele possa comparecer no tempo oportuno. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou, no dia 2 de fevereiro, a lista parcial de imunizados no site oficial www.campus.rj.gov.br. A relação está sendo atualizada diariamente.